Em dois vizinhos, dois candidatos registraram a candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O atual prefeito Carlinhos Turato, do PP, vai à reeleição com o vice Neri Maria, do PL, pela coligação unidos por dois vizinhos dos partidos PP, PL, PRD, União, PSD, Avante, Solidariedade, Federação PSDB Cidadania e Republicanos. Na oposição, a coligação dois vizinhos da Esperança, dos partidos MDB, Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, PSB e PDT, lançou como candidata a prefeita Silvana de Melo Guzzo, do PT, e vice o professor Douglas, do PSB.